Boa noite, seu presidente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, secretários, hoje os colaboradores da educação. Já de primeira fala, quero, em nome da vereadora Ana e da vereadora Flávia, cumprimentar também todas as mulheres pelo dia que será comemorar no dia 8. Nós já discutimos várias vezes aqui que, principalmente em Vinhedo, uma cidade cara, o Leador Paulinho, uma mulher, ela faz três turnos de trabalho. Então, nós não poderíamos deixar de fazer esse cumprimento e esse reconhecimento a todas as mulheres. Então, fica aqui meus parabéns a todas as mulheres da cidade de Vinhedo. Eu tenho algumas indicações até para apresentar, mas eu vou deixá-las para o final. Eu vou colocar a minha posição, até porque eu vou falar primeiro, rapidamente, do transporte. Nós temos a cooperativa, na qual eu tenho até alguns amigos, e vou deixar aqui uma sugestão. Primeiro, nós temos nessa casa várias comissões que tratam de vários assuntos. E é por comprometimento e responsabilidade de cada comissão, que é composta por três vereadores, presidente, relator e membro. Por que eu digo? Nós temos alguns assuntos que as comissões têm por obrigação trazer um retorno a esse legislativo. Se não, seu presidente, eu estava aqui sentado e pensando. No final do ano, nós vamos ter o término dessa presidência, na qual a V. Exª tem presidido muito bem, e nós vamos formar novamente essas comissões. Para quê? Nós temos a comissão de educação, que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu entendo que a comissão de educação, além da prerrogativa de cada vereador, que eu vou falar daqui a pouquinho, a comissão tem que trazer, vereador Paulinho Palmeira, uma resposta para essa casa. Qual é a função da comissão? Vai lá, ouvir a escola, ouvir o secretário, ouvir os pais. Isso é um diálogo, isso é democracia, isso é respeito. Para achar um caminho, vir aqui, sentar com os vereadores, porque, se não, é discurso, discurso e discurso. É importante o discurso? Muito importante, cada vereador tem sua prerrogativa, tem procurado fazer de sua forma, da melhor maneira possível, e eu respeito aquele que concorda ou não concorda. Mas é importante o quê? Que nós possamos ter um retorno da comissão. Por quê? Nós temos a comissão de educação. Qual o parecer da comissão de educação pelos fatos que vêm ocorrendo? A do transporte, pelo que tem alegado. Vocês têm um jurídico, vocês têm uma diretoria constituída, formada, essa casa também tem uma comissão formada, tem um jurídico respeitado, a Secretaria da Educação também tem, e nunca negou, nunca falou que estava de portas fechadas, sempre de portas abertas ao diálogo, à conversa. Mas senta! Aciona as comissões, aciona essa casa, para que nós possamos achar um caminho. Nós estamos em três sessões aqui, já falando do transporte, aí a semana que vem nós vamos falar do transporte, e o ano vai passando. O principal objetivo aqui do transporte é o melhor atendimento para as crianças, e acredito que todos aqui, a cooperativa, quem for, quer o melhor atendimento. Até porque há anos vocês vinham prestando esse trabalho também, e a gente nunca aqui veio questionar o trabalho de vocês, sempre respeitando o trabalho de cada um. A educação, eu sempre digo, em tudo você tem que ouvir os dois lados. Em tudo. O vereador foi lá, fez um vídeo, tomou a posição dele, é uma responsabilidade dele, e o que ele acha. A escola veio, apresentou, o Gil veio, conversou. Cabe a nós ouvirmos os dois lados e tentar achar um caminho positivo. Esse é o meu pensamento. Ninguém é perfeito. O que nós precisamos, às vezes, tomar um cuidado, e aí é importante, já falei esses dias nessa casa, é que, às vezes, ações ou ação de alguns comprometem o trabalho de todos. É importante separar o que cada um pensa aqui nessa casa, a forma de cada um trabalhar. Já discuti esses dias atrás a questão das entidades. E volto a falar novamente. A ação de alguns não pode comprometer a ação de todos. Mesma coisa dos professores, assim também dos vereadores. Se houve uma ação correta ou não, cabe ter o diálogo e tentar ver o que foi correto ou não. E se houve também. Mesma coisa aqui, dessa casa e dos vereadores. Não podemos, pela ação de um também, vereador Paulinho, condenar todos. Da mesma forma que eu estou falando para a educação, eu falo dessa casa. Porque, senão, a política já está difícil de entender. Quando você vai falar a questão de política, pela forma que se construiu nesse país, ela ficou totalmente desacreditada. Às vezes é importante o político, e essa casa principalmente, talvez pelos... Ah, estou vereador. Eu sou uma autoridade no município de Vinhedo. Legal, constituído, aprovado, votado. Mas saiba fazê-la com comprometimento, com responsabilidade e com ética. Isso é muito importante. Porque o tempo passa e eu quero continuar morando na cidade, com a minha família, gosto da cidade de Vinhedo, por isso que eu procuro fazer com responsabilidade o meu trabalho. Discursos são muito fáceis e muito importantes. Só que vai ser importante saber separar quando o discurso é de interesse pessoal ou se ele é de interesse coletivo. Se ele é de interesse só de derrubar ou se ele é de construir. A tribuna aqui, para quem ainda não teve a oportunidade de utilizar ela, ela é muito importante. Quando nós sabemos utilizar ela na construção. Crítica tem que existir. Situação, oposição tem que existir, porque é dessa forma que se constrói. Crítica com inteligência, debate com inteligência. Quantas vezes debatemos aqui? Não vejo nenhum problema. É importante o debate. Ele constrói, desde que seja um interesse coletivo, não interesse pessoal. Porque de interesse pessoal, eu fiquei até pensando hoje, será que é importante mesmo que o prefeito, seja em todas as cidades, não pode ter reeleição? Ou será que nessa casa nós já temos muitos pré-candidatos a prefeito e está esquecendo ou muitas vezes deixando de cumprir a sua função de vereador? É apenas um pensamento, não estou questionando o trabalho de ninguém, que não cada um tem uma fonte, uma forma de trabalhar. A vereadora Ana colocou muito bem, respeite cada um, uma atua mais numa área, outra atua mais na outra, mas é dessa forma que se tenta construir, ou que se faça para construir. Agora é importante também entender o que é discurso, para construir o que não é, o que é coletivo e o que é pessoal. que eu tenho percebido muitas vezes aqui, é muito discurso, discursos de interesse pessoal, e não de construir. Não tem no meu apoio, não. Ou você cobra, cobro. Quantas vezes eu fui na Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Sandebave, mas eu tenho que entender, e posso, e já fui em muitas escolas, eu tenho que entender também, que eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter respeito, existe um diretor, eu tenho que falar com o diretor, aí depois ele vai até o local, não posso chegar atrapalhando sala de aula, que é um local sagrado de trabalho de cada um, que eu tenho que respeitar, concordo de uma forma ou não, é um direito de cada um. Então o vereador, não é porque ele está vereador, que ele pode ir adentrando em qualquer lugar, não. E eu não comungo desse pensamento e dessa ideia, deixar bem claro, porque senão generaliza aqui. Os vereadores, eles entram, não, não. O vereador tem as suas prerrogativas, ele tem a obrigação de conhecer o regimento interno da casa, ele tem a obrigação de conhecer pelo menos o mínimo da lei orgânica municipal. É importante ele interessar para isso, para ele poder saber os limites, onde ele pode, onde ele não pode. Se ainda, com um ano e três meses de trabalho nessa casa, não sentou dez minutos por dia para estudar a lei orgânica do vereador Paulinho, para estudar o regimento interno, faça. É importante que faça. Eu tinha e tenho algumas indicações a apresentar, eu vou deixar para a semana que vem, mas eu quero deixar registrado, e já falo aí pelo amigo Edson Ruiz, nós temos falado muito nessa casa e cobrado aqui a questão da Rua do Palaro. Com a chuva de semana passada e com a de hoje, que já recebemos as mensagens ali, as pessoas não conseguem entrar na casa. Lá nós temos um problema, um problema muito sério, que não adianta olhar e passar a máquina, porque toda a rede elétrica dessa rua, ela está embaixo da terra, em 10, 15 centímetros, muito raso. Se eu passar a máquina, eu vou arrancar toda a parte elétrica, eu não tenho pelos postes. Então vai lá, se joga um pouco de bica, se joga lá uma terra, vem a chuva, leva. São duzentos e poucos metros. Volto a fazer um pedido nessa casa. Nós tivemos aí essa semana passada, entregando aí mais a construção de asfalto, semana retrasada também. É importante que se dissente e que se tome uma medida para resolver o problema dessa rua. hoje um caminhão, um amigo não conseguiu trabalhar, não conseguia sair de casa, a rua não tinha condições, já falei com o Balu, se prontificou ir lá, tomar umas prévias de medida, mas nós estamos num ponto que não dá mais. O ponto nosso agora é o quê? É sentar com os moradores, sentar com a Secretaria de Obra, e fazer esse asfalto, gente. É duzentos, duzentos e trinta metros de asfalto. Não tenhamos condições mais de continuar na forma que está. Registro mais uma vez nessa casa aqui esse pedido ao Executivo, às secretarias envolvidas, para que nós possamos achar um caminho para dar uma condição para esses moradores entrar e sair com dignidade de seus lares. Senhor presidente... Concede uma parte? Tenha parte, vereador. Eu quero reforçar, endossar essas suas palavras. Também fui marcado no Facebook sobre isso daí. Eu sei que é uma luta de anos, ali daquele pessoal, daquelas 30, 20, 27 famílias. Então, só quero reforçar esse empenho, a dedicação, e dizer que, se precisar da presidência desse vereador, estaremos juntos nessa empreitada. Obrigado pela parte. Isso é importante, presidente. É dessa forma, e com o diálogo, é somando que nós possamos tentar achar os caminhos. E, para finalizar, vou registrar mais uma vez, aqui, senhor presidente. A forma que a casa tem caminhado, e cumprimento a vossa excelência, pelo trabalho que tem feito, mas é importante que nós aprovamos com urgência o Código de Ética na Casa Legislativa de Vinheta. Nós não temos um Código de Ética aqui ainda. Então, é importante que nós possamos estudar, eu sei que o vossa excelência já disse que está com o jurídico, mas que nós possamos, o mais rápido possível, aprovar o Código de Ética nesse legislativo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.